Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Diz assim a Palavra de Deus no versículo 18. Podemos ler o versículo 16 também. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Irmão Jorge, por favor, pode-me trazer uma cadeira? Por favor. Muito obrigado, irmão. Ele leu o profeta Isaías, e quando leu o profeta Isaías, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E os olhos de todos estavam fitos nele. Era prática, em todas as sinagogas, haver um lugar, uma cadeira, para o Messias. E naquela cadeira ninguém se sentava. Eles estavam à espera do Messias. E quando Jesus lê estas escrituras, e eu vou ler de novo para os irmãos, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isto era o que estava escrito no livro do profeta Isaías. E Jesus, depois de ler, foi e sentou-se naquela cadeira. E os olhos de todos ficaram olhando. E o grande problema é que mesmo depois de ele mostrar isso, fisicamente, que ele era o Messias, as pessoas não o reconheceram como tal. Esse é o problema. E na nossa vida cristã, nós perdemos muitas oportunidades de ver a manifestação de Deus na nossa vida, pelo facto de nós reconhecermos o que ele é. E de não conhecermos o seu coração. Nesta manhã, nós vamos falar um pouco sobre o coração de Jesus revelado. O coração dele para nós. Qual é o propósito da sua vinda? Qual é a sua vontade para nós? Nós vemos que ele continuou a falar, e as pessoas estavam com os seus olhos fitos nele, e Jesus faz uma declaração. Hoje, hoje, se cumpriu esta escritura. Mas, que afirmação? Só um louco, isto é bem, só um louco, poderia ter a ousadia de se sentar na cadeira de Lucias e dizer, hoje, hoje, esta escritura que eu acabei de ler se cumpriu diante dos vossos ouvidos, diante dos vossos olhos, diante de cada um de vós. Aquilo era sinal de que ele seria apedrejado. Mas sabe, ninguém teve ousadia para isso, porque diz que ele ensinava como tendo autoridade. A autoridade de Deus impede qualquer coisa que se levante contra a sua ação. E depois ele continuou. Sem dúvida, vós me direis este provérbio. O médico cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Continua ele. Em verdade, vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em verdade, vos digo... Preste bem atenção. Em verdade, vos digo que muitas viúvas existiam em Israel, nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por três anos e seis meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta de Sidon. Ou seja, toda a terra sofreu com séculos. Os irmãos conhecem bem esta história, não é? A história da viúva, não é? Em Sarepta, que ela estava ali a apanhar... Os irmãos depois podem ler isto, eu vou citar. Em 1ª de Reis, capítulo 17. Ela estava ali a apanhar uns pauzinhos de Isabel, uns cavacozinhos, para ir fazer uma fogueira, para fazer um bolo para ela, para o filho dela e para morrer. Porque ela não tinha mais comida. Mas a Bíblia diz que os céus não enviavam chuva, não havia água, havia seca. Israel, como todas as outras nações, sofria do mesmo problema. Diga comigo, Israel e todas as outras nações. Mais uma vez, Israel e todas as outras nações. E o profeta não foi enviado a nenhuma pessoa de Israel, mas ele foi enviado a uma pessoa de uma outra nação, a um outro povo, uma pessoa estranha, mas o profeta foi enviado a essa pessoa para poder ministrar. O quê? O coração de Deus. Muitas pessoas, na sua vida cristã, religiosa, têm o seu coração tão fechado, tão fechado, tão fechado, que não conseguem ver nem a graça de Deus, nem o favor de Deus, nem a bênção de Deus. É necessário ser enviado a outra pessoa, para que seja revelado o coração de Deus. E quando o profeta chega e ouve a história da mulher, o profeta dá uma instrução muito simples, muito clara. Certo, mulher, faz conforme tu disseste, conforme a tua palavra, mas faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. Sabe o que a mulher disse? Tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Não era o Deus dela, era o Deus do profeta. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Muitas vezes, nós perdemos os benefícios de Deus, porque nos esquecemos de confiar na fé do Senhor, nosso Deus. Estamos mais confiantes na nossa fé, na nossa capacidade, naquilo que nós podemos fazer, do que estamos confiantes naquilo que Ele faz. Talvez, é necessário, na nossa vida cristã, chegarmos ao momento de dizer, tão certo como tu vives, Jesus, eu confio em ti. Talvez a minha fé não é suficiente, talvez eu não tenha a ousadia de chegar até ti com toda a certeza, e toda a confiança, e todos nós passamos por esses momentos. Mas eu confio em ti. Eu confio em ti. Talvez podemos dizer até como o pai daquela criança, ajuda a minha incredulidade. Eu vou vos dizer, jamais seremos condenados por Ele. porque Ele não veio para condenar, Ele veio para abençoar, Ele veio para manifestar o seu coração, e o seu coração é um coração de graça, é um coração de bênção, e a sua bênção na nossa vida leva-nos a desfrutar de tudo aquilo que Ele alcançou e conquistou para nós. E ali estava eu, e Ele estava a manifestar isso, a dizer, olha, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou-vos a dizer que isto hoje foi concretizado diante de vós, eu estou-vos a chamar a atenção, a preparar, ouça, a preparar o vosso coração, a vossa vida, fiquem, fiquem atentos, já aconteceu no passado, aconteceu no passado, que o profeta não foi enviado a ninguém de Israel, foi enviado a uma pessoa fora, porque em Israel ninguém estava a confiar em Deus. E o profeta animava as pessoas a confiarem nele, mas eles apenas estavam a olhar. Eles apenas estavam a olhar. E Ele dá um outro exemplo, olha, vocês não esqueçam, que havia muita gente doente naquela altura, havia muitos leprosos na terra naquela altura, mas Eliseu, Eliseu, agora está a falar de um outro profeta, está a falar de anos mais tarde, Eliseu, respondeu à necessidade de alguém, que não era do povo de Israel. Nama, todos nós já ouvimos falar da história de Nama. E quando Nama vem ao rei de Israel, o próprio rei de Israel pensou, puxa, o rei da Síria está a querer arranjar confusão comigo, quem é que sou eu para dar cura a este homem? Quem sou eu? Mas uma menina, que não sabemos o nome, uma menina que não era relevante, uma menina que não tinha historial, ou melhor, o seu historial era um historial de escravidão, uma menina insignificante aos olhos da humanidade. Aquela menina tinha significado diante de Deus e disse, lá na minha terra, diga comigo, na minha terra, mais uma vez, na minha terra, diga isso com mais convicção, na minha terra, há alguém que pode resolver esse problema. Por vezes, nós estamos em situações de aflição, parece que não há solução, mas nesta manhã nós precisamos saber que ainda que nós vivemos neste mundo, nós somos habitantes do reino de Deus. Do reino de Deus. Podemos ser insignificantes, podemos não ter nome, podemos não ser relevantes, podemos não ter um grande nome e muita fama, mas nós podemos declarar na minha terra e a nossa terra é o reino de Deus. Há alguém que pode resolver esse problema e esse alguém já manifestou o seu coração, esse alguém já abriu esse coração, esse alguém já declarou o Espírito do Senhor é sobre mim, o Espírito do Senhor me ungiu para dar vista aos cegos, para dar cura, para dar saúde, para ressuscitar, para abençoar e hoje, e hoje, essa palavra tem o cumprimento neste lugar. E é interessante, nós vemos, os irmãos podem encontrar isto em 2ª de Reis, capítulo 5, quando o capitão, Naman, vai ter lá com o profeta, diz que o profeta nem se dignou levantar-se e ter com ele. Enviou o seu empregado, disse, vai lá e diz-lhe a ele para mergulhar sete vezes no Rio Jordão. e diz que ele ficou indignado, muito indignado, porque ele começou a pensar, mas eu pensava que chegava aqui, isto agora é versão Paulo Cardoso, ele ia pôr o tapete vermelho, ele ia chamar a banda, a banda ia ficar a tocar corneta, e eu passava, e eles curvavam-se diante de mim. O homem tinha sonhos grandes, mas para ele receber o seu milagre, algo de extraordinário aconteceu. Diz que depois de muitas coisas que não vamos agora estar aqui a falar, vejam lá em 2ª de Reis, capítulo 5, depois de muitas coisas, depois do homem ficar irado, depois de ele ficar aborrecido, depois do homem até ficar tão indignado e começar a fazer comparações entre o Rio Jordão e os rios na sua terra, alguém lhe disse, ouve lá, se te fosse pedido para fazer alguma coisa difícil, tu não farias? E nesta manhã penso um pouco nisto, por vezes nós estamos programados para receber de Deus as coisas, fazendo nós algo difícil. Quando aquilo que nos é requerido não é nada difícil, é apenas crer nele. Porque o difícil ele já fez. Amém. mas aquele homem teve que dar um passo. Diz que quando ele chegou ao Rio, e eu gosto desta expressão, uma expressão que está na Bíblia e não é por acaso, e, diga comigo, e? Descendo eu ao Rio Jordão. Pense nisto. O homem só queria subir. O homem só queria reconhecimento. O homem só queria festa. O homem só queria ser reconhecido pela sua posição, mas para receber a cura, ele teve que descer. E descendo eu ao Rio Jordão, mergulhou sete vezes e sabemos o resultado. Ele ficou completamente curado. Diga comigo, a obediência à instrução de Deus tem sempre agregado o galardão. Sempre, sempre, faz primeiro para mim. Disse o profeta para a mulher, faz primeiro para mim. E quando ela obedeceu, ela foi abençoada, diz que ela comeu, até que voltou a chover na terra, havia comida na sua casa para ela, para o profeta, a Bíblia põe a ordem, para o profeta, para ela e para o filho. A importância de obedecer às instruções de Deus. Aqui, nós vemos um milagre de provisão. Amém? Milagre de provisão. Aqui, com Naaman, nós vemos um milagre de cura. E aquilo que Jesus estava a dizer lá naquele dia à sinagoga, é o meu coração para vós, é que eu estou aqui para continuar a trazer a provisão à vossa vida. Eu estou aqui para trazer a liberdade de tal forma que vocês possam ver com olhos de ver. Eu quero manifestar o meu coração. Eu vim para providenciar para vós. Eu vim para trazer cura. Eu vim para trazer salvação. Eu vim para anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu estou aqui para fazer isso. Mas eles só estavam a olhar. Num dia em que era necessário alimentar uma multidão, alguém chegou até Jesus e disse, a multidão é grande, a hora é avançada, despede a multidão, manda-os embora. Mas alguém disse também, olha, temos aqui cinco pães e dois peixes, o que é isto para alimentar esta multidão? Sabe o que é que Jesus disse? Trazemos aqui. As nossas incapacidades tornam-se capacidades divinas e subnaturais para trazer o alimento que nós necessitamos e todos os outros. Trazemos aqui. E quando trouxeram aquilo que era insuficiente, Deus multiplicou e Deus alimentou aquela multidão e ainda sobrou muita comida. Amém. Qualquer que seja a sua situação nesta manhã, talvez os irmãos tenham aflição. E deixe-me dizer, as aflições vêm, mas elas são por um período de tempo. Eu vou repetir, porque eu gostava de ter ouvido um amém. As aflições vêm, mas elas são por um período de tempo. As aflições na nossa vida não podem ser permanentes. Se elas estão a ser permanentes, é tempo do irmão dizer basta. Porque nós não fomos chamados para viver permanentemente debaixo de situações de aflição. Nós fomos chamados para viver permanentemente debaixo da bênção de Deus e, de vez em quando, há um testezinho, há uma provazinha, mas porque nós temos total confiança no Senhor nosso Deus, essa prova, esse teste é leve e é momentâneo e produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que é eterno não é prova, o que é eterno é glória. Amém? Amém? Posso ouvir um amém aqui hoje? E ele alimentou aquela multidão. Estava um cego, um cego e o homem clamou, gritou por Jesus, Jesus faz lodo. Eu gosto desta expressão, desta história, é uma história que se torna diferente e distinta de todas as outras. Uma terra que vivia amaldiçoada por causa do pecado do homem. Por causa do pecado do homem e segundo a vontade de Satanás, o homem vivia cego. Aquele cego fisicamente e os outros todos cegos espiritualmente, sem verem. porque aqueles que estavam na sinagoga viram Jesus sentado, mas eles estavam cegos porque eles não viram o coração. Alô? Nesta manhã, que não haja nenhum cego aqui. e se houver, nós trazemos libertação para ver o coração de Jesus. O coração que nos ama, o coração que declara, esta palavra tem o cumprimento na tua vida hoje. Eu vim para teres vista, eu vim para dar cura, eu vim para dar solução, eu vim para dar mantimento, eu vim para dar provisão. E obrigado por esses améns todos que vocês disseram. Jesus cospe, ouça bem, uma terra amaldiçoada. Jesus cospe, e quando Jesus cospe declarou à terra a dizer, eu, eu estou aqui para trazer restauração, para retirar a maldição da terra, eu estou aqui para declarar que esta terra não é mais maldita, os meus pés pisaram esta terra, a minha saliva mistura-se com esta terra e ele faz lodo, unta os olhos do homem com lodo e envia o homem a um tanque chamado silhué. Diga comigo, o que significa? O enviado. Mais uma vez, significa o enviado. Nesta manhã, nós necessitamos de ir ao tanque chamado enviado. Jesus é o enviado. Diga comigo, Jesus é o enviado. Mais uma vez, Jesus é o enviado. E o homem obedeceu à instrução. E porque ele obedeceu à instrução, chegou ao tanque, lavou-se e ele começou a ver. Um outro homem estava junto a um tanque, tanque de Betés, chamado Lugar da Misericórdia. E naquele dia Jesus chega ao pé daquele homem e quando Jesus está adiante daquele homem há 38 anos paralítico e lhe pergunta tu queres ficar curado? Uma pessoa que está há 38 anos paralítico num lugar à espera de misericórdia seguramente deveria ter dito ó, claro que eu quero! Mas o homem arranjou desculpas porque muitas vezes a situação do ser humano o aprisiona de tal forma que ele não consegue ver o caminho da resposta. Ai, não tem ninguém! Eu, mas estou aqui à espera mas não há ninguém que me coloque lá dentro! Sabemos da história, um anjo vinha mexia as águas removia as águas e o primeiro que entrasse ficava curado. Mas vocês podem imaginar aquele tanque era um alpendre aquilo que estava cheio de pessoas doentes cheio de pessoas doentes seguramente aquelas pessoas viam aquele homem há 38 anos hoje também não é 38 dias naquele lugar paralítico e agora vem alguém falar com ele que ele dá uma simples instrução e deixe-me dizer as instruções de Deus capacitam-nos para realizar aquilo que ele nos está a mandar fazer portanto nunca diga que não pode quando Deus manda eu vou repetir nunca diga não posso quando Deus diz tu podes nunca diga impossível para mim quando Deus diz tudo é possível para ti as instruções que Deus dá a minha vida a vossa vida primeiramente ele capacita-nos para nós as realizarmos e Jesus dá uma instrução àquele homem olha eu a ti te digo levanta-te toma a tua cama e anda e o homem deixou de argumentar o homem levantou-se tomou a cama e andou eu acho que a atitude daquela gente foi igualzinha a vossa e é o que eu acho eles viram ali o homem há 38 anos ali e ali estavam todos eles doentes uns assim outros assim e agora aquele é curado e eles continuaram porque a misericórdia chegou àquele e a misericórdia podia ter chegado a todos ou vocês acham que o poder de Jesus acabou naquele momento só quando curou aquele homem era para todos diga lá comigo era para todos porque é que os outros não receberam porque não reconheceram o coração de Jesus eu sou pastor nesta igreja e eu vou dizer isto é com uma convicção e uma alegria e ao mesmo tempo uma tristeza vejo pessoas que ouvem a palavra aplicam a palavra e eu vejo crescer eu olho e eu vejo crescer e vejo outros que ouvem a mesma palavra recusam-se recusam-se a cumprir a palavra e a sua vida é uma mornidão não estou a acusar-vos estou só a dizer-vos que depende de nós depende de nós somos nós que escolhemos somos nós que fazemos as decisões ali estava aquele que é maior do que os anjos ouça bem eles esperavam o anjo para mexer as águas mas ali estava aquele que é maior do que os anjos aquele que declara o Espírito do Senhor é sobre mim ele me ungiu para dar vista aos cegos para trazer cura para libertar os cativos para desfazer as amarras do diabo o Espírito do Senhor é sobre mim para anunciar o ano aceitável o ano do livramento o ano da glória o ano da manifestação o ano do poder o ano em que Deus entra na vossa vida ele está aqui e nós podemos continuar e não recebemos porque nós não percebemos o seu coração o cego teve que seguir a instrução vai lá para alimentar a multidão tiveram que seguir a instrução trazemos a mim uma outra ocasião numa boda uma festa um tempo de celebração sabe que os tempos de celebração por vezes podem ficar assim meio mornos melhor é transformar um tempo meio morno em celebração do que uma celebração num tempo meio morno e aquele tempo de celebração estava a ficar morno porque faltou o vinho a alegria o entusiasmo a festa a celebração o lugar do vinho era isso celebração entusiasmo não estamos a falar de bebedeiras não é disso que estamos a falar mas o vinho significa isso celebração vida cura diga lá comigo vinho significa cura não é ser dado ao muito vinho isso é outra conversa se é dado ao muito vinho põe lá o vinho beba água que faz melhor amém mas o vinho tinha um significado e faltou o vinho e Jesus diz uma coisa interessante ponham as águas aí vamos dizer nessas vasilhas e eles puseram as águas e depois Jesus dá uma instrução agora levem ao mestre Salah e eles obedeceram as instruções e quando eles obedeceram as instruções a água ficou transformada diga comigo no melhor vinho mais uma vez no melhor vinho mais uma vez ainda no melhor vinho eu vou lhes dizer o vinho também significa sangue e a Bíblia nos diz que ninguém tem maior amor do que este do que alguém dar o seu sangue pelos seus amigos falou amém mas quando nós chegamos a este tempo então nós necessitamos de entender que alguém veio para transformar um simples sangue num sangue glorioso nós podemos dar o nosso sangue aos nossos amigos há pessoas nos dias de hoje que não aceitam isso nem quer discutir isso eu nem quer discutir isso perdoa essa ignorância religiosa eu perdoo essa religiência essa ignorância religiosa deixe-me dizer-vos ninguém tem maior amor do que este do que alguém dar o seu próprio sangue pelos seus amigos mas veio um que transformou a água em vinho que transformou o nosso sangue num sangue glorioso e ele deu o seu sangue eu vou repetir ele deu o seu sangue não por nós que éramos amigos mas por nós que éramos inimigos esse esse que disse foi ele que disse ninguém tem maior amor do que este do que alguém dar o seu sangue pelos seus amigos como é que é este amor este amor vem às carradas este amor vem aos trambolhões este amor extravagante extravagante ele deu o seu sangue por nós que éramos seus inimigos e esse sangue livrou-nos esse sangue salvou-nos esse sangue purificou-nos esse sangue abençoou-nos esse sangue abriu acesso nós temos acesso a Deus para que eles recebessem aqueles milagres tanto lá no Velho Testamento como no Novo Testamento para que recebessem milagres de provisão eles tiveram que fazer alguma coisa obedecer a instrução tanto nos como nos outros nesta manhã nós precisamos seguir a sua instrução a sua instrução para nós eu vou terminar com dois versículos ou três ou quatro a sua instrução para nós é esta sem fé é impossível agradar a Deus sem fé é impossível agradar a Deus e agora preste atenção porque importa que aquele que se aproxima de Deus primeiro diga lá comigo primeiro creia que ele existe segundo e que ele é galardoador daqueles que o buscam não é dos que são santos não é dos que são puros não é daqueles que nunca pecam não é daqueles perfeitinhos primeiro que ele existe e segundo que ele é galardador daqueles que o buscam quem busca busca conforme está amém 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 qualquer que seja a sua situação nesta manhã há galardão para si venha a ele primeiro crendo que ele existe e em segundo busque-o não olhe para si não olhe para a sua situação não olhe para a sua pequenez não olhe para a sua incapacidade não olhe para o seu problema não ouça não olhe para as suas circunstâncias não olhe para dentro de si nesta manhã gaste o seu tempo a olhar para aquele que se sentou na cadeira uau ele declarou que veio para trazer vida veio para trazer vista veio para trazer saúde veio para trazer cura veio para desfazer as amarras aquilo que amarra aquilo que prende a minha vida nesta manhã é desfeito é desfeito é desfeito vícios são desfeitos amarras são desfeitas pequenez é desfeita incapacidade é desfeita porque ele veio para anunciar o ano do livramento e em João está escrito Jesus operou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro João capítulo 20 verso 30 e João capítulo 20 verso 31 diz estes porém todos os milagres que nós encontramos na vida estes porém foram escritos isso também foram escritos para que creiais diga-me que Jesus é o Cristo o Filho de Deus não é para crer em Jesus isso toda a gente crê a história o declara só um parvalhão desculpem usar a expressão é que pode dizer que Jesus não veio porque a história declara que Jesus veio a história declara que Jesus viveu aqui na terra mas aquilo que Deus espera não é que nós conheçamos um Jesus histórico estes milagres foram escritos para que creias para que creiam para que tenham fé que Jesus é o Cristo o Filho de Deus o Filho de Deus o Filho de Deus e nesta manhã não é o Jesus terreno que está aqui nesta manhã é o Cristo o Filho de Deus que está neste lugar para alcançar a nossa vida qual vai ser a nossa atitude a mesma daqueles milhares que lá estavam no tanque que depois de verem Jesus curar o leproso desculpe o paralito ficar ali a olhar a mudança na nossa vida é o resultado de escolhas não de oportunidades eu vou repetir a mudança na nossa vida é o resultado de escolhas não de oportunidades nós podemos ter muitas oportunidades que passam diante de nós e se nós não escolhemos segui-las elas vão deixe-me dizer isto hoje e termino já seguramente todos nós perdemos oportunidades porque não soubemos fazer escolhas mas o plano de Deus em relação a si em relação a mim não foi alterado se nós perdemos oportunidades hoje aqui e agora é o tempo de nós fazermos a escolha certa e abraçar aquilo que Deus traz a nós porque o seu perfeito propósito é que cada um de nós cumpra a sua chamada aqui neste mundo nós nós não estamos aqui só para ver passar os comboios sabe isso era aquele pastor lá na cidadezinha onde ele estava que todos os dias ia ao monte todos os dias o homem ia ao monte e ficava lá meia hora à espera de ver um comboio vinha um comboio do norte para o sul e ele via passar ficava mais 15 minutos e via outro comboio do sul para o norte e ele via passar e toda a gente ficava admirada como é que o homem anos e anos e anos estava ali a ver aquilo até que um dia alguém perguntou porque é que o pastor vai sempre ali ver o comboio e ele disse porque é a única coisa nesta cidade que não sou eu que tenho que puxar nesta manhã nós estamos aqui nós não necessitamos ser puxados nós só necessitamos de obedecer a sua instrução e ao obedecer a sua instrução nós iremos ver a manifestação da glória do senhor mas quem pede